No Vale do Aço, a polícia militar apreendeu quase 100 quilos de maconha na cidade de Timóteo e outros objetos. Um homem de 30 anos está preso, não é Ivan? É isso mesmo, Saulo. Os militares receberam uma denúncia de que uma grande quantidade de drogas chegaria na rua Laranja Lima, em Timóteo, e que um homem de 30 anos iria recebê-la. A polícia então montou um serviço de inteligência e foi até o local. Numa mata, em frente à casa do suspeito, já encontraram uma quantidade de maconha. Dentro da casa dele, também os policiais encontraram entorpecentes. Mas o principal lá dentro foi a descoberta de um outro endereço que também era utilizado para o tráfico. É no bairro Santa Terezinha. Os policiais militares, então, já com apoio da rota, foram até o local e acharam um imóvel vazio. Porém, lá dentro tinha um freezer. Dentro deste equipamento, Saulo, havia uma grande quantidade de maconha, pasta base de cocaína, pedra de crack e outras substâncias ilícitas. Neste local também foram encontrados utensílios utilizados pelo tráfico, como, por exemplo, maquininha de cartão de crédito, blocos de anotações, balança de precisão e outros. Todas as substâncias juntas, apreendidas, formam mais de 100 quilos, Saulo. O suspeito, de 30 anos também, de ser o proprietário desta droga toda, foi preso.